Lançamento de Oxford femininos saindo aqui na nossa indústria pessoal, apresentar pra vocês esse lançamento da nossa coleção de outono e inverno, tá? É um mocassin estilo Oxford, costurado à mão por nossos artesãos, tá? No detalhe aqui ó, a palinha, um detalhe feito a laser, tá? Pra garantir aí exclusividade e bastante estilo, tá? Detalhe do metalzinho dourado de alta qualidade aí, faixetado à mão, todo em couro legítimo, tá? O couro é padrão Dr. Shoes legítimo, extremamente macio e confortável, interior totalmente espumado, tá? Em material alternativo, a bananinha espumada aqui pra não machucar o calcanhar, pessoal Palmilha padrão Dr. Shoes de alta memória e alta resistência Olha o charme da altura do salto bloco deste Oxford, ó Feita à mão por nossos artesãos, tá bom? A forminha, piquinho quadrado aí, uma proposta bem estilosa e diferente do que existe no mercado, tá bom? Soladinho, borracha gel de alta resistência e flexibilidade Tudo isso somado àquele estilo e conforto característicos da Dr. Shoes Veja a maciez do produto E aí E aí E aí E aí